Com seu drone, ele avistou e salvou a vida de um cachorro que estava quase morrendo amarrado em uma cerca de arame farpado. Já encontrou dinheiro voando com o drone. Com o drone, pescou um peixe em um pesqueiro, deixando todo mundo de boca aberta. Nem ele mesmo acreditou no que ele fez. Passou com seu drone sobre uma árvore repleta de garças que proporcionaram uma das imagens mais lindas já vistas. Você pode pensar, será que tudo isso é possível? Será que é verdade? Pois nesse final de semana, no morro de Alphaville, um amigo nosso perdeu o drone. Por sorte, eu estava lá e acompanhei de perto nosso mestre Van Zan e mais uma de suas proezas. O resgate do drone. Já deu. Ela tem que ir embora de perto. Vamos resgatar aí Van Zan? Vamos resgatar o drone? Vamos lá, vamos tentar buscar esse dronezinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto